Programas de planejamento urbano voltado ao desenvolvimento socioeconômico e também a sustentabilidade ambiental. Mas olha, essa já é a quinta vez que Curitiba fica entre as seis cidades finalistas dessa premiação. E algumas questões renderam a cidade aí esse título, entre elas o pioneirismo. Curitiba, por exemplo, foi a primeira cidade do Brasil a ter uma universidade. Também foi a primeira que teve uma rua exclusiva para pedestres e a referência no transporte público, planejamento urbano e preservação ambiental. Além disso, outras questões também foram levadas aí em consideração, como o investimento na pirâmide solar, fazendas urbanas do bairro novo da Caximba, plantio de mais de 400 mil árvores, 48 parques, acesso à alimentação saudável e outras características também que fizeram da cidade aí a mais inteligente do mundo. A categoria Cidades teve ainda outros finalistas, como Barranquilla da Colômbia, Esmir da Turquia, Macate da Filipinas, Cascais de Portugal e Sanderlande da Inglaterra. Ou seja, parabéns aí para a nossa capital, um título muito bacana, né, escola? Que mostra, de certa forma, aí esse desenvolvimento no quesito tecnologias e na questão, né, da preocupação em ser, sim, uma cidade cada vez mais inteligente. Então, aí Curitiba considerada nesta quarta-feira em Barcelona, na Espanha, com essa premiação que leva aí a cidade a ser a mais inteligente do mundo. Volto contigo. É, o prefeito Rafael Greca está por lá, visitando a Espanha, participando desse evento, acompanhado da esposa dele, a Margarita Sansoni, do presidente da Câmara de Vereadores e de alguns secretários. A gente está até com a foto aqui na tela, a foto da premiação quando Curitiba recebe essa premiação. Tem até o Marcelo Rangel, secretário de Inovação aqui do Estado do Paraná. Enfim, ô Vanessa, durante a sua participação, diz que a Vanessa para mim aqui, ah, ele já foi embora. Tinha um participante ali tentando chamar toda a atenção na sua entrada, viu? Tinha um gatinho preto aqui na lixeira, se espreguiçava, fazia de tudo aí na sua participação. Ah, caiu o sinal com a Vanessa. Eu estou tentando interagir com a Vanessa, mas a comunicação nos atrapalha. Daqui a pouco então a Vanessa volta para falar com a gente, mas tinha um gatinho preto ali chamando toda a atenção. Não sei se as imagens estavam... Não sei se as imagens estão...